Paz seja convosco Eu tenho um pedido especial a fazer a você hoje. Se os vídeos que você recebe têm de alguma forma contribuído para a sua vida espiritual, partilhe também com outras pessoas, porque de fato aquilo que é bom para nós será bom também para outros. São gotas da palavra de Deus que diariamente podemos espalhar. O texto para nossa reflexão de hoje está em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, e diz assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O conceito de um julgamento antes do retorno de Cristo, ou o que chamamos de juízo pré-advento, é encontrado em muitas passagens, em muitos textos das Escrituras. Você vai ler sobre isso em Daniel, capítulo 7, em Mateus 22, e aqui, em Apocalipse 14, o texto que eu acabei de ler. O conceito de um juízo investigativo pré-advento do povo de Deus, ele fundamenta-se em três princípios bíblicos básicos. Primeiro, é a noção de que todos os mortos, justos ou injustos, permanecem inconscientes no túmulo até a ressurreição final, de acordo com João 5, 25 a 29. O segundo, é a existência de um juízo universal de todos os seres humanos. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 5, 10. E terceiro, é o fato de que a primeira ressurreição será a recompensa abençoada para os justos, e a segunda ressurreição será a morte eterna para os ímpios, conforme se vê em Apocalipse, capítulo 20. O que isso significa é que todos os seres humanos serão julgados, e isso deve ocorrer antes das suas respectivas ressurreições, porque nelas eles receberão a recompensa final. O livro de Daniel, por exemplo, nos ajuda a entender tanto o tempo quanto a natureza desse juízo pré-advento. A profecia de Daniel 8, 14 fala que no final de 2.300 anos, ou seja, em 1844, o santuário celestial seria purificado, e o juízo investigativo, ou pré-advento, começaria. Duas formas diferentes, distintas de expressar o mesmo evento. O juízo é a favor dos santos, ou seja, são as boas notícias para o povo de Deus. Já em Mateus 22, 1 a 14, Jesus falou de uma investigação dos convidados do casamento antes que a festa começasse. Lá você vê claramente que aquele que não tinha a veste nupcial foi lançado fora. Ou seja, há uma investigação antes de começar as bodas, e é claro que as bodas, nesse capítulo, representam a volta de Cristo a essa terra que vem buscar a igreja, a noiva, para o casamento. Por isso, queridos, a realidade de um juízo pré-advento é bíblica, e nós devemos nos preparar para esse juízo. A pergunta que eu faço para você hoje é, você já tem um advogado? Que Cristo seja o seu e o meu advogado, porque se ele for, certamente nós seremos vitoriosos nesse processo. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por tua palavra hoje, que nos adverte da chegada do juízo e nos aponta um advogado que é todo competente para perdoar os nossos pecados e nos apresentar sem culpa diante do tribunal. Obrigado por tua graça que nos salva. É a nossa oração hoje. Em nome de Jesus. Amém.